Shopping Cidade, Bar do Ciro de São Paulo Avenida Tuitia, Vila Marangueira Max, não entrega nada no mato, né? Esse mato também é a azea total, né? É complicado, hein? O fato também é terrível, né? Você tá inscrito lá no meu canal? Tá nada, né? Tá o quê? Tá inscrito no meu canal do YouTube, né? Tô! Tá, né? Mas você nem assiste, né? Ô, louco! Sim! Tá aberto, então! E tudo nos vídeos, né? Minha tia mora ali na frente, ali na rua Vamos lá na média de graça Sacolão do Zé, e você vê esse sacolão aqui? O quê? Esse sacolão do Zé ali Olha o oba-oba Você conta com o Solia, se assim não o Solia, o Solia nem sabe nem tá sendo filmado, né? Não! O Solia nem vê! Ele deu uma campanha, aquele acrão lá e falou assim, esse velho vai dormir aí Hehehehe Caralho dinheiro com ele Dirige bem? Dirige bem Dirige bem Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá um monte, né? Esses caras do Franco também não descarrega nada não, né? Ah, aqui que é a vareja ou tá? Vou pôr, né? É o pôr, né? Vou pôr pra lá Vou pôr pra lá Vou pôr pra lá Vista pra lá Virajú Vai pra frente, né? Vai lá pra frente Pra apurar Então, quem não conhece a Avenida Colombo Vamos dar um oi Quem? Dá um É mesmo, vamos dar um oi Avenida Colombo de Maringá É o Piraju É o Piraju Ciclo Vai me prendendo Tem que sair com 10 mil no bordo Uma merrequinha de nada Eu gastava na caminhada Que tem que fazer Uma abastecinha que a gente tava na cidade aqui Deu? Deu? A abastecinha aqui É nova A Vila Olímpica E aí A Avenida E aí A Avenida Vamos lá. 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 Vamos lá.